Essa semana a gente colocou no ar dois vídeos sobre masculinidade bíblica. Na verdade, eram vídeos comentando sobre as páginas de masculinidade bíblica que a gente tem na internet. Fiz um na terça e um na quinta-feira. Na terça-feira eu comentei sobre uma página específica, li várias postagens e os problemas envolvendo aquelas postagens. E na quinta-feira eu falei de um texto específico, certo? Esse texto específico era sobre o potencial demoníaco da mulher. Nos dois casos eu não citei quem eram as pessoas, eu não tentei identificar os personagens. Justamente porque minha intenção era deixar claro que eu não tinha um problema pessoal com ninguém. Que não é questão de briga com qualquer pessoa. Ah, vão se resolver vocês dois. Nunca foi isso. O problema é com a ideia que está posta. Então não citei quem eram as pessoas, citei só o texto, só as ideias e lidei com aquilo que estava posto. E veja só. É muito triste que a gente tenha passado tanto tempo criticando o feminismo, criticando os movimentos de esquerda, criticando os movimentos progressistas, e a gente tenha deixado passar por debaixo do tapete movimentos que, se disfarçando de conservadores, sejam na verdade movimentos de opressão contra mulheres. Muitas vezes você encontra isso até nos ambientes mais improváveis. Você tem ambientes onde tem movimentos de masculinidade, movimentos para cuidar dos homens e tal, e movimentos de cuidar de mulheres que sofrem. E muitas vezes, mesmo em ambientes assim, você encontra discursos que são opressivos para as mulheres. Claro que, dentro da cultura que a gente vive, se a gente olha para o mundo apenas pelas lentes das brigas políticas, a gente acha que o mundo foi tomado pela esquerda. Claro, a esquerda tem muito mais influência do que eu gostaria que tivesse. Eu sou um cara de direita, então eu não gostaria que a esquerda tivesse influência nenhuma. Mas, a gente tem discursos feministas, hipersensibilizadores, que tratam muitas vezes o homem como um ser maligno. Tem o velho desculpa por ser homem, todo homem é um abusador impotencial, aquela frescura toda que a gente encontra nas esquerdas. Que tudo isso é um problema, certo? Eu não creio que o feminismo é um movimento que a gente deveria abraçar. Hoje, o feminismo cristão é um problema sério e tem muitas obras já que lidam com isso. Passei muito tempo falando mal de feminismo nas minhas redes sociais. Qual o problema? O problema é que a gente acha que se opor ao feminismo é passar pano e justificar discursos que, na verdade, são machistas. Discurso que, na verdade, são diminuidores do que é o ser feminino. Se o nosso esforço como cristão é mostrar que não existe mais homem e mulher, judeu ou gentil, preto ou branco, pobre ou rico, e mostrar que todos podemos ser um só no Senhor, cada um de suas particularidades, mas que a queda afetou todos igual, de que a nutrina da criação mostra-nos de forma igual, e que, por mais que hajam particularidades, essas particularidades não nos aproximam nem nos afastam mais de Deus, a gente encontra discursos em muitos ambientes onde a mulher é um ser inferior. A mulher é pior. A mulher é mais afastada de Deus. Ela tem mais propensão ao pecado. Ela é mais incapaz de certos serviços na igreja. E, veja, eu não acredito em pastorado feminino, certo? Eu não acredito que mulheres não podem ser pastoras porque são incapazes. Veja, eu acredito em complementariedade de que homens e mulheres têm papéis diferentes na família, mas não porque a mulher é incapaz de exercer certos papéis, ou porque o homem é melhor no exercício de certos papéis. Mas, infelizmente, esse é um discurso que tem entrado em muitos lugares da igreja. Um tipo de complementariedade radical que não é complementariedade. É só misoginia. É só machismo. É só a velha ideia de uma masculinidade Rambo, Thomas Shelby, uma masculinidade de guerra e brutalidade que tomou espaço de o que é ser homem. Ser homem virou ser grosso. Ser homem virou ser iracundo. Ser homem virou ser uma pessoa que, sabe, não leva desaforo para casa ou o que quer que seja. Muitas dessas páginas são católicas. Então, tudo bem. Estão ali pregando diálogo por causa de uma visão deles. Mas muitas dessas páginas são de pastores. Pessoas que se dizem evangélicas e que muitas vezes até promovem e dizem pagar o boleto de movimentos de feminilidade, de cuidado com mulheres. Mas aí, desses ambientes, surgem discursos machistas. Discursos que diminuem as mulheres. Por que eu estou falando disso? O que eu já falei acerca do assunto está lá no YouTube. Você pode ver, discutir claramente as questões. Surgem ataques nas redes sociais em resposta àquilo que a gente colocou. Mas geralmente são só ataques. Você não tem argumentação. Você tem só xingamento, humilhação, ofensa. E nesse nível eu não desço. Nunca desci no YouTube. Estou há oito anos fazendo vídeo para o YouTube. Nunca desci para esse nível. Não é hoje que eu vou descer. Vou continuar cuidando das ideias sem descer nesse lamaçal de xingamento e ofensa de YouTube. Nunca vou fazer isso. Deus me conserve para nunca fazer isso. Mas o que me chamou a atenção e o que me fez querer fazer essa live hoje? Eu nunca olho as mensagens que pessoas me enviam pedindo aconselhamento, desabafando seus problemas, porque eu não sou o pastor do Brasil. Não existe pastor do Brasil, certo? Qualquer um que se diga pastor do Brasil está com um problema de narcisismo. Nós somos pastores das nossas igrejas locais. Somos pastores da nossa comunidade. É isso que Pedro diz. Existe um rebanho que Deus nos deu. E o rebanho que Deus nos deu não é o Brasil. Não é o mundo. O rebanho que Deus nos deu é a nossa comunidade. Aqui na internet eu não sou pastor. Eu sou pastor da Igreja Batista Manaim. Aqui eu sou um comunicador evangélico. Que é pastor. Mas eu estou fazendo trabalho de educador teológico. De professor. De comunicador. Aquilo que eu exerço pastoralmente na minha igreja, claro, afeta tudo o que eu faço aqui. Eu sou um homem integral e completo. Mas eu não estou pastoreando as pessoas pela internet. Estou educando, estou ensinando, estou mostrando o caminho da palavra. Eu não tenho como receber seu e-mail, seu DM, seu inbox com a sua dor para conseguir resolvê-la. Seria irresponsável. Você precisa de liderança local. É isso que eu tento sempre fazer. É o que eu sempre digo aqui nos stories, né? Respondendo as caixinhas do Instagram. É sempre dizer, olha, procure seu pastor. Procure sua igreja local. Alguém na internet não vai resolver seus problemas. Mas eu cometi um erro. Certo? Eu cometi o erro de começar a ler essas mensagens. Quando mulheres começaram, desde ontem, a mandar mensagens sobre seus desafios. Com maridos que seguem algumas páginas de masculinidade. E com igrejas que reproduzem não apenas os discursos bons dessas páginas. Que tem discursos bons. Mas que reproduzem os discursos ruins. Então você encontra mensagens que eu recebi, que eu não pretendo de forma nenhuma ler. Porque eu vou ajudar a identificar essas mulheres. Mas mensagens de mulheres, algumas até envolvidas em movimentos e grupos. E algumas coisas que são conhecidas dentro do movimento reformado. Que mandam mensagens dizendo, meu marido já me bateu. Meu marido já abusava de mim. Meu marido isso. E eu estou num contexto opressivo terrível. E eu não tenho coragem de conversar com o presidio da minha igreja. Porque eles compartilharam o texto do potencial demoníaco da mulher. E no texto diz que, olha, tem que ver também a maldade que está por debaixo da violência. Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou chegar no meu presbitério? Como é que eu vou chegar nos meus pastores? Se eu não sei como é que eles vão reagir. Se eu não sei se eles, quando eu disser que meu marido me bate. Se eu não sei se eles vão dizer que pode ter aí uma manipulação embaixo. Porque eu sei que meu marido vai tentar fazer parecer isso. Não foram poucas mensagens, sabe? Por que eu estou fazendo essa live? Porque eu quero motivar duas coisas, certo? Primeiro eu quero motivar outros colegas pastores. Denunciem. Denunciem os erros daquilo que vocês seguem também. Certo? Para mim, não é fácil. Nunca vai ser fácil, certo? Poder fazer autocrítica. Poder criticar os nossos próprios movimentos. Eu não ganho nada com isso. As pessoas acham, ah, o Iago faz essas tretas para poder de alguma forma se beneficiar. Ou o que é que seja. Não existe nenhum benefício pessoal que eu receba criticando os nossos próprios movimentos. Eu vou ser muito sincero. Eu posso me beneficiar de criticar o David Leonardo, por exemplo. Ele é um cara altamente fora do meu movimento. Eu ganho palminha da minha galera se eu critico o David Leonardo. Eu ganho palminha da minha galera se eu critico o David Leonardo. Se eu critico o Caio Fábio ou o Eddie Rendeckwitz, eu ganho palminha da minha galera. O que eu tenho que tomar cuidado é para não fazer essas coisas para querer palminha da minha galera. Mas quando, por exemplo, eu critico duramente o Dilma Carto, quando eu critico o bolsonarismo nas igrejas, quando eu critico o machismo de páginas de masculinidade, eu estou batendo na minha galera. É no movimento que eu faço parte. É do grupo que eu faço parte. Então, veja, eu só perco fazendo isso. Eu só perco. Os bastidores estão aí, certo? A galera que me conhece sabe de todos os conflitos de bastidores que acontecem por criticar a gente. Criticar nós aqui, certo? Nosso próprio movimento. Falar de páginas de masculinidade é o meu movimento, brother. Eu estou falando também de voltar para uma masculinidade bíblica. Eu também estou preocupado com o problema do feminismo. Eu também acho que os movimentos de esquerda destruíram o que significa ser homem e ser mulher. É a minha galera. Quando eu critico a minha galera, eu não me beneficio. Não me serve, não me ajuda de nada. Mas sabe o que é que eu ganho? Jovens da minha igreja me ligam. Conseguem força para me ligar. Para contar dos abusos que sofreram. Porque sabem que o pastor não vai passar pano. Pessoas podem entrar em contato e me procuram dizendo que não conseguem sentir confiança nos próprios pastores para conversar. Porque vê os pastores reproduzindo esse tipo de discurso muitas vezes. Ou simplesmente compartilhando coisas de páginas que tem esses discursos muitas vezes. Então veja, é urgente que você como pastor, assim como eu como pastor nesse processo de aprender a ser pastor também. Se você quer poder alcançar e abençoar as pessoas da sua igreja, você precisa se desvencilhar desse tipo de discurso. Você tem que deixar claro que você não é mais um desses. Você tem que deixar claro que em casos de abuso, a mulher vai ser tratada como o vaso mais frágil. Ela vai ser tratada como alguém fisicamente mais vulnerável. E que vai existir um olhar íntegro para esse tipo de problema. Agir dessa forma vai lhe ajudar a pastorear melhor. Porque me ajuda a pastorear melhor. Eu, talvez minha experiência de vida seja diferente da experiência do pessoal dessas páginas de masculinidade. Mas eu estou lidando muito mais com mulheres que estão em vulnerabilidade em casamentos difíceis com homens violentos. Do que com homens que são, sei lá, manipulados por esposas maléficas, dalilas, não sei o que, esse negócio todo. Claro, a gente lida com casamentos variados no contexto de igreja. Dificuldades diferentes, conflitos diferentes. A gente vê de tudo e a gente tem que conseguir olhar para tudo de forma geral. Mas é importante que os membros da sua igreja consigam ver em você a força moral de não simplesmente se render a um tipo de discurso político específico. A igreja não pode olhar para você e ver um feminista ou ver um machista. A igreja tem que olhar para você e ver um homem da palavra, um homem de Deus, que condena o erro onde quer que ele esteja. Mas eu também quero poder motivar você, que é membro de igreja, que é mulher, ou mesmo homem, que esteja numa situação de abuso ou de vulnerabilidade. Por favor, peça ajuda. Peça ajuda. Procure pessoas da igreja que você tenha confiança e que vão te ajudar e te apoiar nesse processo. Não fica sozinha nisso, certo? Não deixa que o medo que você tem do modo como líderes religiosos lidam com todo esse tipo de discurso, que os caras negam que seja machista, isso é o pior, certo? O pior é eu poder denunciar o problema do texto do potencial demoníaco e os caras negarem que aquilo é machismo, porque se eles negam que isso é machismo, então eles simplesmente acham que é normal, que é o certo ver as coisas daquele jeito. Aí a coisa é muito pior, que deixa de ser um texto simplesmente mal explicado, se torna a declaração cabal e certa de uma diminuição de quem é a antropologia feminina. Não deixa esse medo te impedir de buscar ajuda. Muita gente na tua igreja vai estar aberta para te ouvir. Muita gente na tua igreja vai estar aberta para te acalentar, para te dar força nessa batalha. Então procura ajuda, procura polícia se precisar, certo? Mas não permite, não permite que isso aconteça sobre a sua vida. Eu sei que é colocar mais carga sobre quem está sofrendo, mas veja, eu não estou aí para me envolver. Então chame pessoas próximas para se envolver, para que você possa ser ajudada nesse processo todo. Não permita que esse tipo de discurso cresça na sua comunidade, pastor. Não permita que esse tipo de discurso cresça dentro da sua igreja. Não permita que jovens virem um monte de... Sabe o negócio do homens buscando seu próprio caminho? Então os homens da real, esses movimentos machistas, malucos, que diminuem a mulher, que acham que mulher, sabe, hipergamia feminina, e a mulher é tratada como se fosse rainha na sociedade, o homem é nada, não sei o que. É muito louco. A página de masculinidade bíblica retorna à masculinidade, mas a nossa mulher, a gente é jogar de lado, a mulher que tem tudo, a gente não tem nada. O que é isso? Cadê a ideia de serviço? É muito doido. É muito doido que páginas que existem para incentivar a masculinidade, guerreiros e tudo mais, seja um monte de gente dodói que não pode ouvir uma crítica, que fica agora maluco na internet xingando todo mundo. É muito triste, porque quando eu usava o meu tempo para criticar os inimigos, os esquerdistas, eu ia ser o próximo Augusto de Nicodemos. Quando eu gastava o meu tempo para criticar os movimentos da Missão Integral, eu era o John Piper brasileiro. Agora que eu estou apontando o alvo para nós mesmos, para os nossos próprios problemas, eu deixei de ser o corajoso, eu virei o treteiro. Antes eu era o corajoso, parabéns e água pela coragem. Os mesmos que hoje me xingam de treteiro e me queimam por trás, eram os que antes apaudiam pela minha coragem. Dizer isso, Iago, precisamos de mais jovens como você. Precisamos para criticar os outros. Quando o problema se torna nosso, aí é mais difícil. É mais difícil apoiar o ministério. O ministério vira tretar na internet e coisas assim. Quando não é. Quando não é. Quando os vários ministérios locais que a gente desenvolve, seja de paixoneio de igreja, de resgatar homens, de resgatar mulheres, através do ministério local, seja o trabalho missionário com escolas que a gente desenvolve aqui, seja tudo aquilo que a gente tem como escola de teologia, como livros, como clube de assinatura, como editora, toda essa grande gama de trabalhos para o serviço da igreja, quando tudo isso acaba diminuído, não é? Porque os homens não conseguem aceitar que erram. Que erram. Eu tenho uma vantagem muito grande. O meu processo de produção de teologia na internet, ele é muito longo. E tenho uma equipe muito grande trabalhando. Então, eu consigo me arrepender das minhas bobagens antes que elas possam ir para o ar. Então, sei lá, eu gravo um vídeo falando bobagem e ele não vai para o ar. Eu tenho um vídeo de 50 minutos, lindo, eu acho que estava naquele vídeo, que não foi para o ar. Porque eu tenho uma equipe que barra coisas, né? Eu tenho vários trechos de vídeo que são removidos porque o Gabriel Tuller, ou então o Matheusinho, ou então o Flávio, todo mundo que está ali em volta, dizem, cara, isso aqui não ficou legal, isso aqui está mal explicado, isso aqui vai dar margem para coisas erradas. Então, eu consigo me arrepender e pedir desculpa antes do vídeo ir para o ar. Infelizmente, nem todo mundo tem isso e acaba que joga as coisas na internet sem muito cuidado. E isso acaba fazendo com que eles precisem pedir desculpa depois que o vídeo for para o ar. Infelizmente, eles nem sempre estão dispostos a voltar atrás. Porque vivem da reputação na internet. Vivem de quanto conseguem convencer os outros de que são infalíveis, de que são os machões poderosos, que nunca voltam atrás e nunca levam desaforo para casa. Que a linguagem tem que ser essa, grosseira mesmo. Pelo menos na minha experiência, eu acho que tudo começou com o Mark Driscoll, nos Estados Unidos, na Merth Hill, com esses ministérios de masculinidade grosseiros, em que masculinidade bíblica é ser grosseiro com o homem até que ele mude. É xingar, é falar palavrão com o homem até ele mudar. Enquanto estava nisso, era um homem xingando homens. Eu nunca segui essa perspectiva de ministério. O nosso ministério de homens na igreja, a gente nunca seguiu essa linha. A gente conversava às vezes sobre essa linha e tinha muito claro que não era a linha que a gente queria seguir. A gente ia seguir uma linha, claro, de criticar o que precisasse ser criticado, ser duro quando precisasse ser duro. Mas a nossa linguagem não ia ser uma linguagem conhecida por ser uma linguagem dura. A gente ia ter um ministério normal, cristão. Mas quando isso deixou de ser entre homens se xingando para passar para as mulheres e homens tentando xingar mulheres e ser duros com mulheres e ser machistas com mulheres, de uma forma completamente errada, sem criticar o que existe a ser criticado, mas simplesmente criando toda uma antropologia de diminuição do ser feminino, aí a gente tem um problema que não pode ser aceitado na igreja. Que a gente possa tomar cuidado, que a gente possa olhar para isso como um problema, certo? E nos afastar de tudo aquilo que incentiva o mal sobre as mulheres. Pastores, tomem cuidado com a cultura que vocês criam em suas igrejas. Mulheres, se protejam, se protejam. Não aceitem namorados que ficam dando ordem de comando ou o que é que seja. Procure ajuda, procure seus pais, procure sua mãe, certo? Procure seu pai e sua mãe, certo? Pra que seu pai e sua mãe possam se envolver e lhe ajudar no que for necessário, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, a livezinha aqui no Instagram. Nesse meio-dia vou almoçar e tenho curso de noivos pra dar daqui a pouco, né? Vou poder pegar, trazer dois noivos aqui pra poder instruir, pra evitar que essas loucuras aconteçam em outros casamentos, né? O trabalho pastoral é esse, é de receber as pessoas e instruí-las no que for possível e não ficar arrumando confusão e xingando pessoas na internet. Porque isso nunca vai ajudar em nada, infelizmente, tá bom? Um cheiro no cangote de todos vocês e até a próxima no 2D do Histologia. Um abraço e tchau, tchau.